Vitor Faísca, lance confuso, Gabriel Dias, limpou, ameaçou bater, abriu com o Damião, lá na lateral da área, vai cruzar, levantou para o D'Alessandro, engatilhou, bateu para trás, olha o Potker! Gol do Internacional! É dele! É de William Potker aos 13 minutos! A torcida agora aplaude, o Potker vinha sendo vaiado pelos torcedores, pediu a entrada de Nico Lopes, Potker abriu o placar, mas não esboçou comemoração, um para o Inter cada vez mais próximo da segunda fase, zero para o Boa Vista! Uma jogada muito bonita, bem construída, o time do Boa Vista com alteração abriu um pouco, mandou lá o Thiago Silva para a lateral esquerda com a saída do Jean, e foi lá no ataque direito do Internacional que começou essa bela triangulação! Aí vem carregando a bola, o Vitor Faísca, a bomba, defesa, olha o gol! Gol do Boa Vista! É dele! É dele! É de Renan Donizete aos 43! O Vitor Faísca limpou para o pé esquerdo, mandou a bomba, o Danilo Fernandes soltou e o Renan Donizete em posição legal, mergulhou, deu um peixinho para fazer o gol de empate do Boa Vista! Para colocar emoção, hein? Nesse finalzinho, está aí o Panterinha, e agora o Boa Vista vai ter aí alguns instantes para sonhar de novo com a classificação!